Depois que você estabelece os planos de ação, aí é o momento da gente colocar em prática. Então tem toda uma programação antes da gente aplicar qualquer coisa, antes da gente fazer qualquer coisa. Então a gente vai colocar a prova. Coloquei a prova, vou fazer uma outra coisa, vou analisar. Por quê? O planejamento, ele inclui inspeção, ele inclui observação. E são coisas que a gente já falou em outros momentos, em outros conteúdos. Lá no meu canal do YouTube tem, pra quem ainda não tá situado, quem é inspeção e observação. Tá? Então a gente analisa as respostas. Em cima dessas respostas a gente vai tomar novas decisões. Se a gente vai manter o planejamento ou se na próxima etapa nós vamos replanejar. Como assim, Thaís? Bom, se o seu planejamento, o seu plano de ação testado foi positivo, Thaís, o que eu fiz funcionou. Poxa, legal. Em time que tá ganhando, a gente não mexe. É uma frase clássica das turmas do Viva Bem Vete. Então em time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, se deu certo, você replica. Essa é a sua próxima etapa do seu planejamento. Se não deu certo, você replaneja. Então por isso você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. E quanto mais opções no seu planejamento você tiver, menos desesperado você vai ficar. Por quê? Se deu errado, você já tem outra coisa pra fazer. Não dá nem tempo de falar, ai, não deu certo. Não. É, não deu certo. Opa, bora pro próximo. Então sempre que a gente usa um plano B, a gente coloca um plano D lá atrás. E a gente sempre que usa um, sempre coloca um novo. Pra sempre estar alinhado. Nunca perder o foco do que a gente tá fazendo. E é bem rápido. Quanto mais a gente testa, mais rápido...